o pessoal o laguinho tá aí ó novo peixinho aqui ó tão vendo umas coi o cascudo e ó caixara pessoal do lado raiz da piscicultura do raiz lá ó caixara aqui tem uma também ó tentar pegar aqui para vocês mostrar para vocês melhor as bichinhas são só espertinha rapaz vou tentar pegar aqui para mostrar ela é bom pintado ó ela aqui ó ó caixara aí olha aí que lindeza e olha tá vendo você duas pessoal ele tem as carpas carpa coisa cascudo e as caixarinha aí agora duas duas caixarão vai ficar bem grande aí no laguinho aí beleza